Oi pessoal, saindo mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas. No vídeo de hoje vou mostrar o meu lírio da paz que eu fiz o replante, mas eu quero mostrar para vocês essa plantinha aqui. Peguei lá na minha irmã ontem. Eu não sei o nome dessa plantinha, mas ela dá uma floração branca. Aqui eu tenho essa tradescante aqui, esse vasinho. Aí eu tirei lá, tirei com a terra na raiz. Ela nem sentiu muito, mas a minha irmã trouxe ela hoje para mim. E ela está aqui. Mas eu quero mostrar para vocês, pessoal, como estão as peperumas que eu replantei. Vou atualizar elas para vocês também. Está bem bonita. Elas amaram esse rolo de filtro. Eu ganhei esse rolo de filtro de uma amiga minha e aí eu coloquei ela ao contrário. Coloquei a parte de de cima para baixo e eu cortei aqui com o ferro e abri mais a parte de baixo e plantei. Ela está amando. Está bem bonita. Aqui eu tenho essa outra variedade. Essa daqui, pessoal, ela estava lá embaixo no quintal. Aí eu trouxe ela para cá. Os gringos estavam até comendo ela aqui. Porque lá estava bastante sol. eu trouxe essa amaranha aqui também, ó. Ontem eu tirei bastante folha queimada dela. Ó, o meu colar de ervilha, como que está grande, ó. E aqui embaixo, ó, soltou um monte de... de galinha, ó. Mas está bem grande, ó. E aqui é o meu cacto amendoim, né, que está bem bonito. Aqui é a minha epice, ó. Junto com ela está o meu coração emaranhado, que está lindo, ó. As minhas mãos estão sujas, porque eu estava mexendo com terra, tá, pessoal? Estava replantando umas plantinhas aqui, ó. Aí aqui, ó, tem essa outra galha bem grande, que eu já passei aqui por trás, ó. E ele está ali, ó. Estão se dando super bem, né, os dois. A epice está linda. Só está faltando florescer, né. Ela não está dando floração. floração. Está bem verdinho, ó. Só para a sua claridade também. Aí eu quero mostrar também para vocês, pessoal, esse lírio da paz, ó. A minha amiga me deu esse vaso de cimento. E eu fiz o replante dele agora, ó. Passei ele para... Esse daqui foi uma amiga que me deu, né. Eu tenho o mini lírio da paz. Ela trouxe esse daqui, que as folhas são grandes, ó. Aí eu replantei. Ó, coloquei aqui um substrato bem estertado, né, ó. Bem cheio de adubo. É esterco de cavalo esse daqui, né, ó. Mas já está bem curtido, ó. Aí eu coloquei. Acho que ele vai amar, né. Aqui o meu antúrido da floração branca, ó. Ó, pessoal, quem está feio é essa begonha, ó. Ela estava linda. Essa aqui foi a minha amiga Teca que me deu. Ó, pessoal, vocês desculpem aí o barulho, né. O carro de som ligado ali. Ó. Aí deu uma chovinha esses dias aqui. Eu notei que ela quer soltar a galinha aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui foi umas galhas da Rosa do Deserto que eu coloquei, ó. As galinhas menores pra ver se vai, né. Aí aqui eu tenho esse beijinho. Tá lindo. Aí eu também fiz o replante dessa aqui, ó. Esse aqui estava num vasinho de creme, né. De aqueles potes de creme de hidratação. Ó. Aí esse daqui estava nesse potinho reciclado. Aí eu replantei ele pra aqui. E plantei essa aqui por enquanto. Ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa plantinha é bem bonita, ó. Esse aqui é o lírio do vento, ó. Esse, essa plantinha aqui. Eu peguei lá na minha irmã, no quintal dela. Tava cheio, né. Eu achei bem interessante essa plantinha, pessoal. Porque ela tá sem folha, ó. Só tá com quatro haste floral. Fora essas duas que estão abertas, né. Ó. Que linda que é. Essa daqui, ela é na cor rosa, ó. Um rosa bem fraquinho. Ó. Rosa com branco, né. Ó. Aí ela tá assim, bem bonita, ó. Lá na minha irmã nasceu bastante no quintal dela, né. Ó. Aqui é o cedo burrito. Tão lindos, ó. Essas suculentas aqui, ó. Bem verdinha, né. Porque aqui tá só na claridade. Aqui embaixo tem mais. Tem um colar de... De ervilha. E tem... Essa bromelha aqui, ó. Tá linda. Cheio de terra nas folhinhas. Porque choveu aqui. Essa epícia aqui, eu fiz a muda dela, ó. E já pegou. E aqui é a minha... Minha violeta, ó. A outra tá saindo os brotinhos. Aqui, né. Essa tá saindo brotinho aqui. E aqui. Isso aqui é de folha, né. Aqui é o meu mini lírio da paz. Lírio da paz, não. Meu mini antulho. Minho samambai alface. Ó. Essa brilhantinha, como que tá linda. Pra vocês, tá delícia, né. Pera aí, mano. Então, aqui tá assim, pessoal. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Só mais alguns plantinhos aqui. Ó, pessoal. Eu falei pra vocês que eu fiz o replanto dessa suculenta aqui, ó. Porque tinha uma... Uma barata comendo as minhas suculentas, né. É aquelas baratas que dá em terra, ó. Ela comeu uma dessa daqui, ó. Comeu o bubo todinho. Deixou só essas galinhas aqui, ó. Ó. Aí eu replantei, né. Aproveitei e fiz o replanto. E coloquei algumas que não tinha aqui, ó. Como essa daqui, ó. Que é o... O rabo de tatu. Essa daqui que eu não sei a ideia, ó. Coloquei essa daqui também, uma mudinha. Uma mudinha da patinha de urso aqui, ó. Aí eu saí replantando, né. Coloquei aqui também... Esse... Acho que é o Francesco, né. Coloquei também essa alóia aqui, ó. Pra ver se elas vão. Que elas estavam bem... Lentas ali no outro vazinho. Mas eu achei que ficou linda essa bacia aqui, viu. Ó. E eu renovei o substrato também, né. Uma barata que tá em terra, pessoal. Não sei se vocês... Têm esse problema aí no cultivo de vocês, né. No substrato. Mas aí tava comendo. Comeu a minha equeveria negra. E comeu... A minha circulenta dessa aqui, ó. Comeu o bulbo todinho, né. Deixou só as mudas que... Essas mudinhas aqui, ó. Ficaram caídas em cima do vaso. Ficou essa, essa e essa aqui, ó. As folhas. Eu coloquei ali no berçário. Vou mostrar pra vocês também. Então, pessoal. Aqui, ó. Eu coloquei umas folhinhas. Junto com esse cacto aqui. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E eu coloquei aqui, ó. Nessa bandeja. Ó o tanto de folha. Que ficou da minha circulenta. Essas daqui, ó. Já tão brotando. Essas daqui são... A equeveria, ó. A negra, né. Ó. Aí, as outras folhinhas das outras circulentas. Aí, eu inventei aqui esse... Esse berçário aqui improvisado, ó. Deixa eu ajeitar que tá caindo. Ó. Coloquei aqui. Levou chuva, né. Ó. Essa folhinha aqui já tá... Formando aqui, ó. Ó. Essa outra aqui também. Aí, eu coloquei aqui pra... Pra brotar, né. Se chover, né. Porque choveu aqui ontem. Aí, eu vou ter que tirar. Porque senão, vai acabar encharcando o substrato, né. Eu furei aqui. Isso aqui é uma caixa de ferramenta, né. Volta e meia, eu faço o berçário aqui nele. Aí, quando eu não quero, eu tiro. Aí, quando aparece folhinha. Aí, eu... Volto a utilizar, né. Fazer berçário. Esse é o único berçário que eu tenho, né. Porque, na verdade... É difícil eu fazer muda de suculenta assim, né. Eu tiro mais galha e coloco em poto grande, né. Porque esse poto grande é esse daqui. São as folhas, né. Aí, eu não faço quase muda assim. Então, aqui tá assim, ó. Uma muda do meu cingonho rosa. Tá bem bonito, ó. Por aqui tá assim. Tem um beijinho aqui que tá bem bonito, ó. E aqui é o meu... O meu antulho gigante, ó. Tá lindo. Esse daqui leva sol. E sombra também, ó. Então, pessoal. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder... As notificações dos próximos vídeos. Lembrando que sempre que der, tem vídeo no canal. Agradeço a vocês, né. Que me acompanharam até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.